Seu prefeito, eu cá vim, lhe cobramos deste pavor Já fossei quase todo o buraco sem ver o senhor O senhor tá lembrado da hora de vossa imeição Da promessa de nossa panela, não falta feijão Monumento lá na praça nova, eu já vi já voltar O seu filho que vagabundava, eu já vi trabalhar Mas a minha família de sete já passa de dez Gabiroba eu não posso comprar, eu não tenho mirés Top Intel, Matajararaca Cascavé, Cascavé, Jaracuçu Jacaré, eu dou de tapa Excelência, tu pode dar jeito na situação E não posso deixar essa terra e não vou deixar não Me disponho da vossa vontade, eu não quero saber Top tudo que for da vontade de vossa me ser Top Intel, Matajararaca Cascavé, Cascavé, Jaracuçu Jacaré, eu dou de tapa Excelência, tu pode dar jeito na situação Eu dou de tapa som Eu dou de tapa